Olá galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo canal dessa vez que trazendo outro mod pra vocês dessa vez aqui é um mod de umas maçãs modificadas aí que ela é tipo umas porções beleza então vamos pegar aqui ó vamos pegar aqui deixa eu ver se elas é craftáveis galera aqui ó rapidão eu achei algumas emoção todas são aqui essa que você quer a fita que esse negócio vermelho em uma maçã e as outras vocês olham na beleza então é basicamente espera aí deixa eu pegar alguma coisa aqui com tomar hit deixa eu ver aqui deixa eu pegar essa lava e colocar ela ali na frente e coloca ela aqui e tá parada aí beleza deixa eu pegar aqui também a água aqui deixa eu ver se ela tá parada aí beleza aqui da hora agora deixa eu pegar aqui cadê aqui beleza aqui galera deixa eu tomar um hit aqui ó aqui ó vocês vêm aqui comigo ó aqui ó aqui ela me deu é poção de empresa dois aqui ó essa aqui vamos ali deixa eu comer essa aqui agora essa aqui me deu poção de resistência e real boss deixa eu comer essa aqui deu mais vida ali beleza e essa aqui tá seguinte eu tô com ela Isso aqui me dá a vida infinita Isso aqui me dá a vida infinita Deixa eu ir aqui Eita, porra Eita Espera Espera passar o efeito daquela ali Deixa eu tomar um puta dano aqui Ai, ai, ai Eu comi um ali sem querer Vamos ver o que ela me deu Ela me deu Como é que fala? Velocidade 3 Vamos começar aqui agora Vamos ver aqui Vamos ver O que me deu Me deu nada, velho Ah, não, deu Aquilo ali, não sei o que é Min, Fatigue 1 É isso, beleza Bom, galera, o mod a gente fez Espero que vocês tenham gostado Foi um outro mod bem simples E aquela série survival course Não vai ter todo dia não, beleza Acho que amanhã vai estar saindo aí Então, valeu, falou Não, galera Quando a série sair Eu acho que vai ser só ele por dia Porque é muito grande E minha internet não é muito boa E demora pra upar, beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like favor Então, valeu, falou e fui Tchau